E aí pessoal, ó, parte 2 aqui, né? Eu não queria que tivesse uma parte 2, mas tá bom. E acho que vai ter até parte 3, hein? Isso aí não. Espero que não. A unha atrapalha, né? Mas vai fazer o que, né? Cadê o azul? Por favor. Tá doendo a bunda. É. Depois assim, eu vou tentar pôr uma almofada aqui, gente, que tá doendo um pouco o bumbum. As nárgas. Ai, nossa. É que eu sou pesado, né? Eu peso mais de 100 quilos. Pronto. Agora eu só aliso essa partezinha aqui. Pode ir com o rolo. Se vai ficar um pouco grande, é tudo bem, porque ela vai encolher depois. Tá um calor. Tá chovendo, mas tá um calor. Pronto. Acho que tá bom. Agora o meu medo é puxar isso aqui. Ixi, Maria. Passou o rolo, não vai te passar, não? Tá bom. É melhor? Eu vou sair daqui um smurf. Ixi, acho que eu não pesei a quantidade, né, mãe? Ah, agora deixo. Pronto. Eu espero que ainda não pesei a quantidade. Sim, depois. Eu posso pesar depois. Ou agora, pera. Não, agora não. Agora não. Agora não. Não, agora não. Vou tirar as casquinhas, não é casquinha que fala, é outro nome lá. Ficam umas casquinhas de massinha, não é antiga que fala, é outra palavra, uma massinha que secou mais rápido. É, por causa do calor ela secou. É o calor, tá um calor aqui gente, vocês não sabem. Não, brincando só. Bom, acho que está terminado, vou dar só uns retoques aqui, pode ficar um pouco arredondada assim, não tem problema. Essa cor aqui, só falando gente, é azul noturno, tá, azul noturno e as cores que eu vou pôr é vermelho pelo lado, tá. Que é o número 52, se eu não me engano, porque a letrinha está bem pequenininha. É letra não, é número. Aqui, aí, boa. Bom pessoal, está terminado praticamente. Obrigado, valeu, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.